É que hoje o papai tá útono E aí, orinha? Você tá voando, cachorro? Na Evoque blindada de pião pela quebrada Eu chique e elegante, trombei logo com a mais gata Já convoquei ela pra dar um rolé Nas antigas quando eu tava a ralé Ela não me queria, agora quem não quer sou eu Desculpa aí, bebê, dessa vez tu se fud... Dizendo que me ama, tá pensando que eu sou bobo Quer sentar pra mim porque hoje o papai tá útono Tocada pra mim porque hoje o papai tá útono Dizendo que me ama, tá pensando que eu sou bobo Quer sentar pra mim porque hoje o papai tá útono Tocada pra mim porque hoje o papai tá útono Dizendo que me ama, tá pensando que eu sou bobo Quer sentar pra mim porque hoje o papai tá útono Tocada pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Ave Maria, tinha que ser hoje orelha Na e-book blindada de pinhão pela quebrada Eu chique e elegante, trombei logo com a mais gata Já convoquei ela pra dar um rolé Nas antigas quando eu tava a ralé Ela não me queria, agora quem não quer sou eu Desculpa aí, bebê, dessa vez tu se fudou Dizendo que me ama, tá pensando que eu sou bobo Quer sentar pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Tocada pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Dizendo que me ama, tá pensando que eu sou bobo Quer sentar pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Tocada pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Dizendo que me ama, tá pensando que eu sou bobo Quer sentar pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Tocada pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Ave Maria, tinha que ser os de orinha Tocada pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Tocada pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Tocada pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Tocada pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Tocada pra mim porque hoje o papo vai dar o todo Tocada pra mim porque hoje o papo vai dar o todo